Essa música é nova, é do Zé de Santa Cruz, meu carrão e as piriguetes. Tem só uma piriguete, eu vou atrás de outras depois, mas é daqui a pouco. Vai lá! Só tô no ferreiro, eu roubo a minha vida, não perco ninguém, só perco piriguete, porque é dinheiro do piriguete. Piriguete, 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 piriguete. Medit훅, sou fã de piriguete. Ebola, rebola, rebola, piriguete. Rebola, 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 piriguete. Eu encho meu carrão. É isso mesmo, astreus. Essa é a mesma? Eu chego na balada, mascando meu chicote Sofreram no seu bonito, mas tenho dinheiro Eu sou gostosão, sou dono do terreiro Eu vivo a minha filha, não perco ninguém Só pego o piriguete, porque dinheiro Piriguete, piriguete, piriguete Adoro o piriguete, piriguete, piriguete Sou doido de piriguete, rebola, rebola Vai piriguete, rebola, rebola Piriguete, rebola, rebola Piriguete, rebola, rebola Eu encho meu carro, sou do piriguete Eu encho meu carro, sou do piriguete Eu encho meu carro, sou do piriguete Piriguete, piriguete, piriguete Adoro o piriguete, rebola, piriguete Rebola, rebola, piriguete Ah, tô feliz